A nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de Pato Branco foi empoçada assumindo a presidência a vereadora Tânia Kaminsky, do PT. Na vice-presidência, o vereador Eduardo Dallacosta, do MDB, e como primeiro secretário, o vereador Romulo Fagion, do União Brasil. Segunda secretária, a vereadora Maria Cristina Mera, do PV. Neste ano, alguns temas polêmicos poderão entrar na pauta envolvendo o próprio legislativo, entre eles, o aumento do número de vereadores, hoje são 11 em Pato Branco, e o reajuste dos vencimentos, com implantação do 13º salário para vereadores, já aprovados em outros municípios do Estado. A nova presidente se manifestou na cerimônia de posse e já se posicionou contrária pessoalmente ao aumento do número de vereadores, mas que este tema deverá ser alvo de debate no plenário. Eu, pessoalmente, eu acho que não necessita, né, eu acho que os 11 já dá conta do recado, mas como eu disse, é uma questão que a gente vai ter que discutir aí internamente com o pessoal, com o pessoal da mesa, num conjunto, né, mas eu, pessoalmente, eu acredito que não tem necessidade disso. O vereador Claudemir Zanco, que deixou a presidência do Legislativo, também se manifestou e disse que, apesar de polêmicos, os dois assuntos terão que entrar na pauta em breve. Nós temos que olhar para o futuro da cidade, quem será o nosso futuro prefeito, nossos futuros representantes na Assembleia Legislativa do Estado e Federal, porque o futuro da cidade de Pato Branco está... nós temos poucos nomes, né, se a gente observar. Então é aqui que se cria. E esse assunto tem que ser debatido, não do aumento do salário, mas do aumento da representação e novas lideranças no plenário desta casa diante da defasagem. Os dois temas, de fato, dividem opiniões. Resta aguardar agora para saber quando o Legislativo vai incluir na pauta do dia estes debates.